A CIDADE NO BRASIL E aí tu vais... Basta atrás... Basta atrás... Ok... Um aí que eu... Que isso na vida real? Um aí que eu... ...vetez a disparição... E aí que eu acho que ele vai derrubar... ...ina que ele vai derrubar... ...a atenção... ... E aí que ele vai derrubar... ...não! Ah! 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 Onde? Eu fiz comigo! Fim de tudo. Ah! 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 Não! Ah! 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 Eu não faço ideia, né, por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. NOOOO! Ta-da! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok. michael, né? Vamos lá. Ah, ok. Que 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 táxis... Que que táxido? ...Sleg...Sleg... ...Arabeira... ...Ach... ...Sleg...Sleg...Ach... Não, não, não! Tome! Tome de corso! Tome de corso! Hahaha! Tá pintado lá dentro, já? Ele tá pintado lá dentro Vamos embora então Uh, todas as cores aqui Uma vida bónus O que é que é isto? Uma arena? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hahaha! Uh, vou ter um chapéu como eu Aqui é? Aqui é? Ele dispara! Eu quero água! Onde tá água, mister? Aqui é o mundo, mister, vira água! Onde está? Onde está? Onde está? Ó! Saí, ó! É! Com a a a a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a e aí e aí o Não, não! Estou a pintar-se de verde, mas pronto! 50 de verde na caça dele! Apoio! Não! Não! Estou a pintar-se! Não, não! Um boiço. Um boiço. Acho que a história é difícil de controlar. Meu deus. Tipo tanta pena se levantasse-o. Não é necessário que a robô ou os inimigos. E a acção maior mesmo que é um tipo de mal. Chega de novo. E cuja cama. Na tábua, na cima de mim. O que? Eu preciso de novo. Eu preciso de novo. Eu preciso de novo. Eu preciso de novo. Paralún. Marado. Marado. Ar Flu. F julia nada. Não é isso, é uma roca fria. Ah, não é isso. Tô aqui. Eu preciso lá dentro, né? Azul, não está de azulinha. O que vai que vai apanhar? Muita água. Estou no vermelho. Minha água também, poderia dar água. Esta câmara. Flachido. Não está de nada. Prova. Estar segura aí, gente. Flachido. Fala mais um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui? Aqui? Oh meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tentar pegar o meio. Vamos ver o que é isso. Do que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero chegar a essa câmera e a isso? Na câmera? Não é o que é isso? Deixa eu te chamar de raça O que é o resto? O que é isso? Não, desculpe 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 Não solele Ah, talvez Io arrecado Não é uma câmera Olha Está indo para os vitor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Ok O que é isso? Olha que lado Não sei se o Pnuch estava a andar Está muito mais fácil Será muito não Ver o Pnuch ficou a andar, o que é isso? Não dá para ver o Pnuch ficou a andar Um grande O que é isso? A verdade é a forma de seleção Não dá para frente, não dá para as ladas Estas câmeras Quero que o impigça essas câmeras Que intimida essas câmeras Quero que eles têm Vocês têm que fazer O que é isso? Não tem que ter suficiente. Não tem que ter suficiente. Oh meu Deus, é que não é custo, é uma coisa que não pica. Ahhhh. Não tem que ter que andar, não tem que ter que andar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não é isso que eu queria fazer? Ninguém? Tem um segundo! Tem um segundo! Ah, é stress! Não é isso outra vez, não? Não, tá bom! 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 Não, não! Não, não! Não, tá bom! Não, tá bom! Não, tá bom! Não, tá bom! Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti